Meus amigos, hoje é o dia mais especial da semana. Porque é o dia dos classificados aqui na Opinião Sincera. Onde a gente traz as melhores ofertas de carros usados, todos eles abaixo da tabela. E eu vou dizer mais. Olha, a gente já fez alguns classificados bons, mas igual a esse eu não tinha visto. Maior desconto da história dos classificados da Opinião Sincera, 30 mil reais. Mas não foi só um, viu? Tem vários com desconto grande. Então, tá procurando carros usados a precinho espetacular, tu veio ao lugar certo. Só pra vocês terem uma ideia, tem Renegade, tem Civic, tem Ranger, tem HR-V, tem Uno, tem Corolla, tem Fox, tem Argo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Pra todos os bolsos, pra todas as necessidades, tem carro pra todo mundo. Agora, vale a pena lembrar que a gente não conhece esses carros, a gente recebeu por e-mail, a gente fez um pente-findo, selecionou as melhores ofertas e, claro, antes de tu fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro usando o nosso cupom Opinião Sincera pra ter 15% de desconto. Eles vão te dar um histórico completo de leilões, sininho, experiências oficiais, financeiras e uma série de outras informações importantíssimas pra te não colocar o teu dinheiro fora. E começamos bem. Começamos com um carro que é espetacularmente bom. É espaçoso, é tecnológico, é gostoso de dirigir, tem a melhor posição de pilotagem, né? Como o Gustavo gosta de dizer, de todos os carros que a gente já andou. É assim, ó, ele te veste. É uma maravilha. Estou falando, obviamente, do Honda Civic geração 10. E aqui é um Civic EX 2.0 automático CVT ano 2018, modelo 2018, com 85 mil km, sendo 80% em rodovias. Ou seja, é um belíssimo carro, ainda não chegou nem perto da metade da viada útil dele. É lá do nosso amigo Paulo Sala, de Santa Catarina, e ele tá pedindo cento e... Ele votou assim, 106,492, pra ser 4 mil abaixo da tabela FIP. 106,500, né? Porque o Paulo entendeu, ele sabe muito bem que aqui nos classificados é lugar de colocar carro barato. E esse carro, além de bom, está com um preço muito bom também. Então, se tu te interessou, entra em contato com o Paulo aqui pelo meio dele. Ah, Felipe, Santa Catarina é muito longe. Ah, porque eu queria um carro mais novo. Ah, porque eu gosto de sedã, mas... Sei lá, seja lá qual for a tua necessidade, aqui veio uma excelente oferta de novo. Que é o arqui-rival do Civic, que é o Toyota Corolla. Um Corolla, ano 2021, modelo 2022, com 11 mil km, de Osasco, São Paulo. São 5 mil abaixo do preço de mercado, são 136 mil reais, pedindo nesse modelo X aí, que é o mais vendido, mais famoso aí de todos os tempos, dos Corollas. É o pão quentinho, todo mundo quer. E é legal falar que recém foi feita a primeira revisão dos 10 mil km, e ainda tem mais 4 anos de garantia. E Toyota precisa de garantia? É sempre bom ter, né? Ah, também pode acontecer algum tipo de problema. É muito mais difícil, mas sim, pode acontecer. Então, se tu te interessou, fala com o Marcelo aqui. Acho que esse aí não vai te incomodar, não. Tenho quase certeza. Outro carro de São Paulo, outro carro japonês, porém, desta vez, um SUV. E o nosso amigo José Gonçalves, ele ainda está anunciando esse carro na WebMotors por 157 mil e 700 reais. Porém, aqui, como é o classificado do Opinião Sincera, descontaço de 5 mil reais para vocês. 152 mil e 700. Num HR-V Touring, ou seja, o modelo mais completo, já com motor turbo, 2021, modelo 2021. É o último ano deste modelo, é um belíssimo carro, anda bem pra caramba, gasta pouco e principalmente não incomoda. Então, se tu está procurando um SUV honesto, com um valor interessante, dá uma conversada com o nosso amigo José. Tá, meus amigos, chegamos naquele descontaço espetacular, jamais visto aqui nos classificados. Mas antes de eu falar que carro é, eu gostaria de lembrá-los que, caso vocês comprem algum desses carros e precisem trocar pneu, ou o seu carro na sua casa, esteja precisando de uns sapatinhos novos ali, pneustore.com.br. É simplesmente o melhor lugar do Brasil para comprar pneu. Tem os melhores preços, as melhores marcas, tudo quanto é tipo de pneu para todo tipo de carro. Acabei de comprar um jogo de pneu para o meu Camry, vou instalar e na sequência vocês vão ver. Não chegou ainda, mas vai chegar essa semana ainda. Então, assim, quer aproveitar? Pneustore.com.br, usa o nosso cupom OPSINCERA, tudo junto com letra maiúscula, sem espaço, e vocês vão ainda ganhar 5% de desconto sobre os preços da educação maravilhosos. Até porque o pneu desse carro aqui não é barato, mas o desconto que ele está é gigantesco. E qual é o carro? É uma Ford Ranger Limited 3.2 diesel, ou seja, uma das mais completas. Ano 2016, R$30.000 abaixo do preço de mercado. R$120.000 com um carro de 92.000 quilômetros. Está bem novinho ainda, um belíssimo carro, anda bem pra caramba. Eu sempre falo que a Ranger não é, definitivamente não é a picape mais adequada pro trabalho pesado. Mas essa do nosso amigo Rodrigo está tão bonitinha, tão equipada, que eu tenho certeza que ele não colocou esse carro na lida. Esse carro realmente era um carro usado pra deslocamento. E aí não tem coisa melhor. Carro confortável, que anda bem, a melhor tecnologia, é ou não é? Não, é a mais completa de todas, né? Nessa época, principalmente em 2016. É. Hoje até tem umas mais completas, mas em 2016 não. E o nosso amigo Rodrigo, ele é lá de Sucupira, no Maranhão. Então, se vocês se interessaram no carro dele, por favor, mande um e-mail aqui direto pra ele. Sucupira do Norte, não sei se tem Sucupira do Sul, mas... É, eu também não conheço lá essa região, mas enfim, né? E a gente começou bem esses classificados, né? Já começou com os descontos bons, já começou com os carros muito bons. Pois aqui vem mais um carro muito bom e um desconto melhor ainda. E é um carro muito preciso com aquele primeiro, só que mais novo e com uma versão um pouco mais completa. É um Civic EXL ano 2019, modelo 2020, com apenas 38 mil quilômetros. E o Matheus, ele tá pedindo 121 mil e 900 reais. O famoso 122 mil. Isso são 7 mil abaixo do preço de mercado. Melhor, ele é de Santos, São Paulo. Ou seja, dá uma passeadinha ali, vai no litoral, aproveita a praia e volta rodando pra casa com um excelente carro. Gostou da ideia? Tá aqui o e-mail dele. E a nossa amiga Maria de Fátima, lá de Arco Verde, Pernambuco, está vendendo um carro bem interessante e curioso ao mesmo tempo, né? É um Jeep Renegade, ano 2017, com câmbio manual. Pois é, esses carros são raros porque a maioria das pessoas preferiram o câmbio automático, mas ele tem uma grande vantagem sobre o automático. Bebe menos, anda mais. E o carro dela está espetacularmente novo. Ele tá com 58 mil quilômetros. Todas as revisões feitas na concessionária era realmente um carro de uso dela. Não era um carro de trabalho, não era um carro pra nada errado, digamos assim, né? Então o carro tá bem cuidadinho. Te interessou? Fala com a nossa amiga aqui pelo e-mail dela. Pera aí, ela tá pedindo 70 mil reais, né Felipe? 4.500 abaixo do preço de mercado. Faltou falar só o preço. É, só faltou o preço. E que detalhe? A gente pede pro pessoal e não fala, às vezes. Gustavinho, mais um carro com preço espetacular. Nós estamos falando de 10 mil abaixo da FIP num carro que custa 42 mil reais. Tem um porquê, né Felipe? Tem, o carro tá bem rodado. E é um carro que assim, é um pouquinho mais específico, né? Quem acompanha a gente aqui, quem viu o meu vídeo de domingo, nesse último agora, sabe que, poxa, esses carros são maravilhosos, esses carros são excelentes, confortáveis, luxuosos, andam bem. Gasta um pouquinho, mas são carros muito prazerosos. Mas assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a manutenção dele também não é muito fácil. Então, é um carro mais específico. A gente tá falando aqui de um Kia Cadenza, ano 2011, V6, com 224 mil quilômetros. E 290 cavalos de potência. Isso. É um carro que anda pra caramba, é um carro muito espaçoso, é um carro muito legal. É um carro que eu disse pro Gustavo antes, quando a gente tava fechando a lista, que eu disse, Cara, o que que é isso? Essas coisas me dão uma coceira, que assim, ainda bem que eu tô sem dinheiro, senão eu já ia comprar mais um. O Everton explicou porque a quilometragem é alta. Ele morava num estado e a família dele era de outro estado, e agora ele se mudou pra um outro estado mais longe ainda, que é Brasília. Então, ele rodou bastante em estrada com esse carro. Brasília é Distrito Federal, tá? Isso. Enfim, se vocês se interessaram, assim como eu me interessei, olha, o carro tá bonito. Tem umas coisinhas pra fazer? Tem. É normal. Não se espera encontrar um carro de 2011, perfeito, em excelentes condições, mas de uma maneira geral, é um carro honesto pros 224 mil km rodados, principalmente porque o preço está muito convidativo. Se tu gostou, fala aqui com o nosso amigo Everton. E agora chegou um carro que eu acho muito honesto, que é um Fiat Argo Drive 1.3 manual. Um motor que anda legal nesse carro, que bebe pouco, e um carro que é muito, muito gostoso de andar. É confortável, é um carro que tem uma posição de dirigir muito boa. E o que é melhor, o nosso amigo Kleber, ele tá anunciando por 4.500 abaixo da FIPE, isso dá... 62 mil reais. 62 mil reais, sendo que o carro dele está bem equipado, né? Com rodas escorrogantes de 7 polegadas, mais alguns acessórios ali, ele disse que gastou 7 mil só nos acessórios, mais as rodas. Inclusive, ele fez até vitrificação. Pois é, ou seja, o Kleber é um cara que gosta bastante do carro, ele cuida bem do carro, e o carro realmente parece estar muito bonitinho. E o carro tem, é 2019, mandou 2020 com 41 mil km, ou seja, um carro novo. Tá, tá bom, né? Ele é lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, se tu te interessou, manda e-mail pro Kleber direto aqui. E agora vem um carro um tanto quanto curioso, um carro que a gente não costuma encontrar muito aqui, mas eu acho ele legal pra quem procura muito espaço, conforto e, ao mesmo tempo, segurança pra levar a sua família. É um Mitsubishi Outlander, ano 2014, com motor 2.0, não é o V6. Pois é, o Cláudio e a Priscila estão vendendo o carro deles, e se vocês se interessarem, tem 95.600 km, eles são de Beto Gonçalves, Serra Gaúcha. Que pertinho. E estão pedindo 68 mil reais, o que dá? Isso, 3 mil abaixo do preço de mercado. 3 mil abaixo do preço de mercado. Então, se tu gostou, entre em contato aqui direto com eles. O nosso amigo Alexandre está vendendo uma Tracker LTZ em 2021, com 11.200 km. Nessa época, podia ser tanto 1.0 turbo quanto 1.2 a versão LTZ, mas a dele é 1.0 turbo. Ah, tinha essa opção? Tinha, nessa época tinha. Tu vê, eu sou lembro da Premier. É, depois eles tiraram e deixaram só na Premier. Que coisa. Enfim, ele é lá do Rio de Janeiro, bairro Maracanã, famoso, né? Opa! E tá bem novinho o carro, obviamente, né? E é um carro bem interessante, vocês já conhecem o carro, a gente já gravou várias vezes aqui. Se vocês se interessaram, falem direto com o nosso amigo Alexandre. 4.500 abaixo do preço de mercado é bom, né? É bom. E o nosso amigo Hermes, lá de Cuiabá, Mato Grosso, ele tá vendendo um carro que praticamente não existiu, né? É, que é praticamente o último ano do Fox, né? Que é o Fox Connect, ano 2021. Pois é. O carro dele tá rodadinho, assim, tá com 29 mil, pouco menos de 30 mil quilômetros. É uma quilometragem pra quem rodou um ano, boa, mas lembrem-se que o Fox é um carro muito residente, que tem peças baratas, fácil de fazer manutenção. Ou seja, ainda tem muito sangue pra dar. É um carro que eu tenho certeza que vai... Olha, quem comprar vai gostar do que vai levar pra casa. E ele tá pedindo 63.700, bem redondinho, 3 mil abaixo do preço de mercado. Então, se tu te interessou, fala com o nosso amigo Hermes aqui pelo e-mail dele. Chegando nos últimos, mas não menos importante, até porque os carros são bem acessíveis, agora nós vamos apresentar um Fiestinha 2013. Um Fiestinha 2013 Class 1.6 Rokan com 100 mil quilômetros. Tá bom, 2013, 100 mil quilômetros. Tá ótimo. Tá ótimo. R$29.300, melhor ainda. Legal é que ele falou que o carro já foi avaliado pelo Marlon do carro favorito, o nosso parceiro aqui, caçador de carros. Ótimo, até porque o nosso amigo Diego, ele é daqui de Porto Alegre, que é de do Sul, então se o Marlon avaliou, bom, vocês já sabem, né? Ele tá pedindo R$29.300, 2 mil abaixo do preço de mercado. E por último, mas não menos importante, mais um Fiat. Um Fiat Uno Vivace ano 2014, com motor 1.0. Mas eu acho que o mais importante mesmo é que tá com um precinho bem acessível. R$32.000 num carrinho de 110 mil quilômetros. É do lado do Lucas, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Terra dos nossos amigos da DBFMS. Exato. Quero saber o seguinte, Gustavo. Tu recomenda um carro desse? Tu gosta do Ninho? Eu não gosto muito. Ah, como não? Não, eu sempre recomendo, mas eu não teria pra mim. Ah, para, ô Fiat Uno. Eu não teria 1.0 hoje. Ah, tá. Só por isso. Tá bom, tudo bem. Mas eu recomendo sempre. Eu ainda acho que é uma bela de uma opção, sabe por quê? Porque esse motor é fácil de fazer a manutenção, não estraga nem a pau. É econômico, não anda muito. Isso é verdade. Mas de resto, eu acho que ele atende a necessidade do brasileiro como um todo. Então, se tu te interessou, fala direto com o Lucas aqui pelo e-mail dele. E meus amigos, por hoje é só. Mas semana que vem tem mais ofertas, o vídeo já está pronto. E vocês vão ver mais um monte de carros legais aqui, interessantes, que nós selecionamos a dedo para vocês. Inclusive moto. Ah, é. Vai comprar uma moto bem legal, né? Então, se vocês tiverem um carro para vender, que esteja dentro das nossas regras, tem que ser atrativo com o preço a baixo mercado, manda para nós, classificadosopiniowsincera.gmail.com que a gente vai trazer para vocês. Às vezes demora um pouquinho, sim, mas como é um serviço gratuito e que a gente sempre tenta fazer a melhor divulgação possível, nem sempre acontece na velocidade que vocês precisam. Mas é sempre dentro da nossa possibilidade. Valeu, galera. Valeu, pessoal. O carro mais barato aqui desse classificado zoeixo. Não. Como não? Claro que não, né, cara? Hum. Hum. Deixa eu falar. Não, não é o que eu vou falar. O que eu faço aqui? Coisa que dá vontade de vomitar. Ai, meu Deus. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.